Olá a todos! O tema hoje vai ser trelas. Existem tantas trelas no mercado e existem tantas trelas que podem ser boas, que podem ser más, que são adequadas para isto. Eu vou fazer aqui um pequeno apanhado sobre diversas trelas que existem e o que é que eu, como profissional, acho que são as melhores, as que não devem ser usadas e porquê. Vamos então começar por esta trela aqui. Esta é aquela que se chama uma trela curta, menos de um metro ou um metro e normalmente essas trelas são obrigatórias para aqueles cães que estão dentro das raças potencialmente perigosas, consideradas potencialmente perigosas. Aqui em Portugal são sete as raças e sempre que esses cães saem à rua, infelizmente, têm que andar com estas coisas horrorosas. E porquê que estas coisas são horrorosas? Porque não permitem que o cão tenha qualquer tipo de liberdade. Ele não consegue descer a cabeça, não consegue cheirar, a não ser que o doutor vá lá abaixo junto com ele, ainda por cima são cães de porto grande, e é só uma cagada, não há outra palavra. Eu odeio estas trelas, eu não aconselho a ninguém a usar, embora caricatamente eu já tenha apanhado pessoas a usar estas trelas em labradores, em golden retrievers e em outros cães quaisqueres que não estão na lista das sete raças potencialmente perigosas. O que me deixa acusar um bocadinho a cabeça, porque na verdade estas são as piores trelas para se usar, portanto não sei porque é que alguém usaria esta trela sem ter que o fazer. Depois tem esta, a famosa extensível. Muita gente adora extensíveis, porquê? Porque hora dá muito fio, hora dá pouco fio. E então, estas trelas não são aconselháveis para nenhum cão. Ponto. Pronto, talvez ali a dona Lourdes, que tem um chihuahua de 10 anos e a dona Lourdes tem 70 anos, não há problema nenhum usar. Mas tirando algumas exceções como essas, nenhum cão deveria andar com uma extensível. Porquê? Porque a extensível só ensina ao cão como puxar e cria uma frustração imensa. Porque aquilo é... Isto é o barulho que toda a gente que usa estas trelas sabe o que significa. Que é, a pessoa está a conversar no telefone e o cão vai a puxar e a pessoa carrega. Depois o cão vai mais para a perda, carrega. E às vezes nem estamos a prestar atenção. Porquê é que estamos a dar mais trela ou não? Eu já tive pessoas com trelas extensíveis a deixar os cães vir para cima dos meus. Não travarem as trelas. Já tive pessoas a travar trelas com muita força e os cães magoarem-se e caírem de costas. E, já para não falar, o maior perigo das trelas extensíveis é que é muito fácil elas saírem da nossa mão. Muito fácil. Porque elas não são de bom manejo. Portanto, elas saem da nossa mão. E quando elas saem da nossa mão, onde é que elas estão agarradas? Ao cão. E o cão começa a correr e começa a ouvir um barulho atrás dele. Tipo, parece um caminhão atrás. E vai começar a correr e a fugir porque aquilo assusta. E, se vocês tiverem sorte, ele encolhe-se num sítio e morre de medo e vocês conseguem apanhá-lo. Se vocês tiverem azar, como acontece, já aconteceu muitas vezes. O cão desaparece. E, pronto, não vamos pensar no pior, mas pode acontecer o pior. Já para não falar também que os cães que começam a brincar e as pessoas estão com estas trelas todas contentes e dão mais liberdade com estas trelas para os cães brincarem, pronto. Acidentes acontecem, acidentes acontecem e acidentes acontecem. E é terrível porque magoa mesmo muito e é muito perigoso, ok? Agora temos esta. Esta trela, no fundo, é uma enforcadora, ok? Digam o que disserem, ela é uma enforcadora. Ah, mas dá para pôr, para segurar, não sei o quê. Se vocês puserem a coisinha de coisa para segurar, é um perigo porque o cão consegue muito facilmente fazer assim e sair. Para que isso não aconteça, ela tem que estar mesmo muito esganada, muito, muito, muito apertada no pescoço, portanto, não é bom. E se vocês tirarem o coisinha, que é o que aperta para quando ele vai fazer assim, aquilo apertar e não permitir que ele saia, ela funciona como uma enforcadora. Não tem função nenhuma, esta trela não tem função nenhuma a não ser enforcar. Ela é boa para ser usada em canis ou as associações quando os voluntários ou o pessoal que trabalha lá têm que rapidamente transitar cães de um local para o outro, de um canil para o outro ou para outro sítio ou qualquer coisa, não para passear. Temos esta maravilha que foi inventada agora há pouco tempo, que é, passei dois cães com uma trela só, porque... Meus amigos, meus amigos, os cães não caminham ao mesmo ritmo, os cães não caminham com a mesma velocidade, os cães não querem cheirar sempre as mesmas coisas, podem querer cheirar um primeiro depois o outro, fazem um primeiro um xixi e depois o outro. Eu já falei muito sobre a liberdade que devemos dar a cães que vivem juntos. E agora vem esta beleza obrigar-nos a incentivar as pessoas a levar uma trela com os dois cães juntos. Não me interessa se os cães são pequeninos, os cães têm direito à sua liberdade. Uma trela em cada mão para que cada um possa ir cheirar aonde quiser e se eles quiserem cheirar os mesmos sítios, podem cheirar os mesmos sítios, mas vocês sabem muito bem que há sempre um que cheira mais, um que cheira menos, um que faz xixi em cima do xixi, depois o outro vai e faz xixi em cima do outro. E esta trela não permite essa liberdade porque faz com que eles estejam juntos. É também muito perigosa porque se acontece alguma coisa a um cão, vocês não têm forma de dizer segura aqui e deixe-me ir, não. Estão ali os dois e é muito mais confuso e perigoso lidar com os cães nessa situação. Portanto, não. Ah, finalmente uma trela que eu gosto. Esta é chamada uma trela de trabalho ou uma trela longa. Uma trela longa que pode-se ter 5, 10, 15, 20 metros, não sei se há mais, acho que há até 30. Mas que trelas longas são absolutamente fenomenais e toda a gente devia ter uma. Eu gosto de ter mais ou menos as de 15 metros. Não é muito difícil aprender a lidar com trelas longas. É uma questão de uma pessoa aprender quando deixá-la no chão e quando ir enrolando. Mas uma característica desta trela que é muito importante é o diâmetro, a grossura, ok? É uma trela larga. Porquê? Porque as trelas, e eu vou já mostrar uma, que são fininhas, parecem um fio, são más. Mas são uma porcaria porque são muito levezinhas, para começar, e isso até poderia ser bom, mas o problema de serem levezinhas é que quando nós tentamos segurar nelas, queima tudo, queima. É muito difícil segurar uma daquelas trelas. O ideal é esta aqui, que permite ter muito mais estabilidade quando seguramos a trela, ou quando pomos o pé em cima para segurá-la. As outras que eu vou mostrar, que são também telas de trabalho, mas são fininhas, eventualmente, se vocês querem que o vosso cão nade, e que vá para um rio, e vocês tenham a trela longa, a trela, essa trela fininha pode ser mais útil. Mas só e só e só no contexto de que vai nadar com a trela longa, ok? Mas para que vocês possam soltar os vossos cães num parque, ou num sítio adequado, e possam ter controle do vosso cão, sabendo que ele não pode ir para cima de outros cães, porque vocês podem segurá-lo, e sabendo que ele não pode fugir porque vocês podem segurá-lo, estas são as trelas que vocês devem procurar, ok? Pronto, e a que eu falava era esta, que também é uma trela de trabalho, esta aqui deve ter uns 5, 10 metros, mas como vocês veem é fio, e é este fio que vocês devem evitar a todo custo, ok? Finalmente vamos falar das trelas que eu aconselho a todos os meus clientes, que são estas. As trelas com dois canhões. Canhões são estas coisinhas que clipam. Porquê? Porque como eu aconselho peitorais com um anel à frente e um anel nas costas, as trelas de dois canhões dá para clipar aqui, clipar aqui e segurar no meio. Portanto, são estas as trelas que eu prefiro, vou dar outro exemplo. Esta aqui, também é um exemplo bom para vocês verem. Qualquer trela que tenha 2 metros, ou mais de 2 metros, 3 metros por exemplo, quanto mais longa melhor, e que tenha 2 canhões, são ótimas para usar em peitorais que tenham 2 anéis. Como vocês veem, existem imensas trelas no mercado hoje em dia. É muito fácil nós sermos influenciados pelas pessoas para comprar esta, aquela ou aquela outra, ou até porque esta é bonitinha, ou aquela é bonita. O mais importante numa trela é que seja extremamente funcional e que seja uma trela que realmente venha de encontro às vossas necessidades e às necessidades dos passeios dos vossos cães. Portanto, esqueçam essas coisas das trelas todas XPTO e todas não sei o quê. O que interessa são trelas que funcionem e que sirvam o vosso propósito. Portanto, para finalizar, o meu último conselho é, vocês devem ter 2 estrelas, uma com 2 canhões, que é para clipar uma aqui e outra atrás, e uma trela longa de mais ou menos 10, 15 ou 20 metros, ou por aí, que seja de diâmetro largo para não magoar ninguém. Espero que isto ajuda que vocês escolham uma boa trela para o vosso cão e até ao meu próximo vídeo. Live and prosper!